Suavidade, leveza e determinação Daniel acaba de chegar da Suíça. Ele estava em Lousane, cidade que uma vez por ano se torna capital mundial da dança. Lá foi consagrado como um dos 20 melhores bailarinos do mundo. Nunca imaginei ir para a Suíça e conseguir passar por um concurso tão importante como esse e ser um dos finalistas, fora as aulas, fazer aulas com grandes bailarinos, grandes diretores vendo a gente também. Acho que é uma experiência única e tem palavras mesmo. O bailarino é órfão de mãe, mora com a avó, teve uma infância difícil e após cinco anos dançando balé, esta representa uma grande vitória. Eu participei de um concurso em Córdoba, onde eles estavam dando becas para Lousane, aí eu não consegui pegar uma beca. Aí eu mandei um vídeo e eles escolheram o meu vídeo, assim, e o mundo inteiro manda vídeo. O mundo inteiro, assim, eu passei e fiquei muito feliz, assim, nossa. E aos poucos a vida de Daniel vai ganhando a luz e o brilho dos holofotes. Só que nada vem tão fácil não. São seis horas de ensaios diariamente. Eu dou o meu melhor, é isso que eu quero, né? Então procuro descansar o máximo à noite e, assim, para dar o meu melhor mesmo aqui, na escola também, no inglês, me sair bem, poder conciliar tudo e conseguir descansar os sábados e o domingo. Mas ele não se importa com as dificuldades e faz planos para o futuro. Eu sou um sonho de ser solista, de uma companhia. Futuramente vamos ver o que o meu desempenho. Futuro, que um dia Guilmar, vislumbrou quando encontrou o Daniel. Foi ela quem mostrou os caminhos do balé para o rapaz. Eu achava o Daniel um pouco arredio, ele não socializava com os outros meninos. E aí eu escolhi, porque eu achei que o balé poderia ajudá-lo. E aí, com o trabalho, com a disciplina e com o amor que ele desenvolveu pela dança, é que o talento do Daniel, a inteligência corporal dele foi aparecendo. Ele ganhou bolsas de estudos para escolas de balé em Londres, Canadá e Alemanha. Todas escolas bem conceituadas mundialmente. E o que eu estou analisando agora, junto com o Daniel, é o perfil. Qual escola que eu acho que ele teria mais oportunidades, não só oportunidades profissionais, mas oportunidades de aprendizado também. A próxima viagem já está com data marcada. Mais uma competição em Nova York. Eu já fui uma vez no anterior e eu tinha 13 anos. Então foi meio que... Eu fui mesmo para conhecer o concurso. E agora eu vou disposto mesmo a ser um dos finalistas lá também. E conseguir pegar alguma coisa. Assim, estou disposto aí mesmo para dar o meu melhor. E aí E aí E aí E aí E aí